Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Nessa madrugada, começamos com a nossa oração, apresentando a cada um de vocês, para que o Senhor venha abençoar a sua família, para que o Senhor venha abençoar seus filhos, para que o Senhor venha abençoar seus irmãos, para que o Senhor venha abençoar seu serviço, pedindo também a proteção sobre a Tua vida, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, atende o clamor do Teu servo, da Tua serva, que necessita, Senhor, de uma resposta. Concede, Senhor, nesta madrugada, a resposta, Pai, que eles tanto almejam receber de Ti, a cura, a libertação. Quantas vidas, Senhor, estão desapontadas pelos fragelos da vida, desanimadas pelas circunstâncias que sucedem no dia a dia, já sem forças, meu Deus, para continuar, mas o Senhor é um Deus bondoso, um Deus de amor, um Deus de graça, o Senhor sabe a necessidade de cada vida, pois o Senhor ama a todos, pois são criação de Tuas mãos. Pai, protege aqueles que estão no trabalho, os livrando dos acidentes, das perseguições. Apresentamos também, Senhor, os nossos governantes, para que possam olhar para a sociedade e efetuar leis dignas de serem agraciadas agraciadas pelos munícipes. Abençoa, Senhor, nosso presidente, os governantes, os prefeitos, para que esses homens venham ter total, Senhor, meu Deus, serviço voltado para a sociedade, que eles possam olhar pela saúde do nosso país, que eles possam olhar para a segurança que precisamos ter. Esses homens foram escolhidos por nós e estão lá, Senhor, concedem a eles entendimento, sabedoria para conduzir o nosso Brasil. Senhor, meu Deus, guarda esses filhos a qual as mães estão intercedendo por eles. Cuida, Senhor, dos adolescentes do nosso país, que eles possam fugir da aparência do mal, das drogas, da prostituição. Oh, meu Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece os nossos anseios e desejos. por isso, Senhor, nós te imploramos, nós te suplicamos. Pai querido, mãe que intercede pelo teu filho, que está desaparecido, que não manda nenhuma mensagem, nem liga. Pai, neste momento, toca neste coração deste filho, para entrar em contato com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos. Senhor, que possa voltar ao seio familiar e viver todos em paz, em harmonia, em alegria. Senhor, Tu sabe, Senhor, meu Deus, a situação que cada um, Senhor, está a passar. Muitos estão, Senhor, entristecidos, abatidos, angustiados. Senhor, abre as portas de emprego para aqueles que estão incansavelmente à procura de um trabalho que possam alcançar o desejo do seu coração na entrevista, ser o escolhido, ser o aprovado nos exames. Senhor, guarda, Senhor, esta mãe que está gestante, que tem, Senhor, meu Deus, uma gestação difícil, concede saúde, Senhor, ao bebê, que tudo ocorra bem para a glória do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, neste momento, nós intercedemos pela Tua igreja no Brasil, para que venhamos desempenhar um papel digno, Senhor, de louvores a Ti, que possamos unir, que possamos estar vocacionados por Tua Palavra para fazer a Tua ordem de ir por este Brasil anunciando o Evangelho. Senhor, abençoa os ministrantes, os pastores do nosso país, Pai querido, guarda, Senhor, a mocidade deste Brasil, guarda, Senhor, as irmãs, o louvado e engrandecido seja o Cordeiro de Deus, que tem nos amado, que tem nos protegido, Senhor, que esta oração venha de encontro, Senhor, como resposta àqueles que estão a ouvir, àqueles que estão neste momento, Pai querido, ouvindo esta oração, Pai, alegra esta vida, responde, Senhor, esta vida, Jesus querido, Jesus querido, Tu sabes a necessidade do Teu servo, da Tua serva, nós apresentamos a Ti, nós declaramos neste momento a vitória, nós declaramos neste momento a cura, nós declaramos neste momento, Senhor, meu Deus, alegria familiar, Jesus, Tu sabes, Senhor, da necessidade do Teu servo e da Tua serva, Senhor, que este propósito, Senhor, te está orando nesta madrugada, venha se confirmar, Senhor, todos os dias, para a glória do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, abençoa, pastores, abençoa, Senhor, as esposas dos pastores, Senhor, eu te peço neste momento, com as Tuas mãos, poderosa, cura a enfermidade, cura toda e qualquer doença, Senhor, ao Filho da Tua serva, do Teu servo, que se encontra encarcerado, Pai, alegre o coração desta família, para que possam ter a esperança do retorno do Seu Filho, transformado, mudado, que seja um homem digno de aceitação na sociedade, por isso, Senhor, que nós intercedemos nesta madrugada, o Senhor diz, aqueles que te buscam de madrugada, o Senhor os ama e os achará, Senhor, por isso, Senhor, com toda devoção e amor a Ti, estamos aqui, nesta madrugada, intercedendo pela Tua igreja, intercedendo, Senhor, meu Deus, pelo Brasil, guarda, Senhor, a nossa nação, guarda, Senhor, meu Deus, o nosso Brasil, para que possamos ser próspero, para que possamos ser, Senhor, meu Deus, um país, exemplo, para as outras nações, por isso, Senhor, nós te rogamos, nesta hora, crendo no Teu agir, crendo no Teu trabalhar, Senhor, bendito e exaltado, seja o Cordeiro de Deus, Pai, guarda nossa família, guarda, Senhor, os nossos filhos, protege, Senhor, as esposas, protege, Senhor, meu Deus, os esposos, a família que precisa de um resgate, Senhor, tira, Senhor, meu Deus, a opressão, liberta, Senhor, os oprimidos, nós te rogamos, crendo, Senhor, no Teu agir, por isso, apresentamos a Ti, Senhor, neste momento, esta família, que precisa de uma resposta, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a vitória, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos a vitória, para a glória do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que Deus venha abençoar você, que esteve orando conosco, que o Senhor venha abençoar você, que esteve ouvindo esta oração, nós declaramos vitória para a Tua vida, em nome de Jesus Cristo, Amém. Amém.